A colheita da semente é seletiva e o cuidado é extremo. Antes de colher, o talhão é escolhido pelo engenheiro agrônomo da Procafé, que decide após a avaliação qual será o local de onde sairão as sementes. Isso, o primeiro passo é a seleção das plantas. Nós temos os campos que foram plantados exclusivamente para a produção de semente, e não de café, que é um pouco diferente. Então nós selecionamos as melhores plantas, as plantas mais vigorosas e mais produtivas para essas plantas serem as multiplicadoras dessa cultivar, desse café, através da semente. E o que diferencia essas lavouras convencionais a essas lavouras que são próprias para as sementes? A lavoura, o campo para a produção de sementes, essa lavoura tem que ter a garantia genética, tem que ter uma boa origem genética, tem que ter uma pureza varietal. Então esses campos que a gente planta, ele tem uma boa origem e garantia. Isso é importante para aqueles produtores sempre adquirirem sementes de instituições devidamente credenciadas no Ministério da Agricultura, né? Porque sementes clandestinas, muitas vezes, elas não têm essa garantia genética. Ela tem que ter uma garantia de sanidade, né? A ausência de pragas, de doenças, de alguns patógenos que podem levar a problemas na sua lavoura. Tem que ter a garantia física, né? A ausência de impurezas, a ausência de outras espécies, né? Para a contaminação daquela semente. E ela tem que ter a garantia fisiológica, né? A certeza que aquela semente será viável. Ou seja, ela vai ter uma boa germinação, uma boa viabilidade. Se aquela semente, ela vai gerar plântulas e gerar plântulas saudáveis e produtivas para o futuro. De grão em grão, as mulheres vão selecionando os frutos e separando as melhores sementes que darão vida a novas plantas. Aqui, a gente colhe só o que está maduro, o verde fica, vai colhendo. Aí não vai passando, vai passando, vai passando. Cada talhão, né, colhe um pouco de semente. Cada talhão colhe um pouco de semente. E assim, vamos levando. Também fica bonito, né? Tudo amarelinho. Tudo amarelinho, fica lindo. Ficou um café maravilhoso. O café sai do talhão e vem para este local, onde é beneficiado. Aqui, os grãos passam por esta máquina, onde são despolpados. As sementes seguem até este tanque, onde tem o processo de desmucilagem. As sementes ficam aqui por cerca de 15 horas, até irem para o terreiro. A semente chega na estrutura de benefício, ela é despolpada, né? Após feito o processo de despolpagem, que é a retirada da casca, ela fica por cerca de 15 a 20 horas no recipiente para desmucilagem, ou seja, para ela perder aquela mucilagem que tem no pergaminho da semente. Depois, essa semente é seco em meia sombra, não deve secar a semente do café a pleno sol. A gente seca ela até cerca de 30% de umidade. Ainda segundo o Lucas, as sementes novamente passam por um processo de separação, tirando as impurezas dos grãos, deixando somente as melhores para os compradores. Isso mesmo, o viverista vai adquirir essas sementes, ou mesmo o produtor, e vai estar semeando ela nos seus recipientes, nos saquinhos, nos tubetes, para estar formando o seu viveiro e futuramente as novas lavouras de café. Então, as lavouras que a gente vai plantar no final do ano, ou seja, a lavoura que nós vamos plantar lá em novembro, dezembro, janeiro desse ano, esse planejamento começa agora mesmo, que é na seleção, na colheita das sementes. Então, nós temos que começar o plantio e o sucesso da nossa lavoura inicia cerca de até seis meses, um ano com antecedência. O produtor já tem que estar planejado, saber quais as cultivares que ele vai plantar, quais a área que ele vai plantar, para estar fazendo esse planejamento dos seus viveiros.